Eu tenho a foto da Kelly Santos Nascimento dos Reis. Deixa eu dividir essa história com vocês. Vamos lá. Essa jovem, ela tinha 22 anos, quando ela desapareceu em fevereiro do ano passado. Bom, se a gente for parar para pensar, um ano, né? Kelly morava com a mãe na cidade de Araraquara e a informação que nós temos é que ela saiu para dar uma volta e desapareceu. Daqui a pouco nós vamos mostrar a imagem dela na reportagem, tá? A mãe diz que ela brigava muito com o namorado. Tinha um relacionamento bem conturbado, complicado. Saiu lá, tal, foi passear. E aí, o que aconteceu? O caso chegou a ser investigado pela polícia civil e depois foi encaminhado para o Ministério Público, porque depois que ela saiu, não foi mais encontrado. Olha a imagem dela aí. Vocês vão lembrar, né? As características, enfim. Já tratamos desse caso também no Cidade Alerta algumas vezes. falamos, só que assim, o tempo vai passando, a coisa vai completando um ano e até agora nada, nada, absolutamente nada. E a mãe continua sem resposta sobre o desaparecimento da filha. Onde é que está essa jovem? Essa é a principal pergunta e assim a gente abre o nosso Cidade Alerta. Põe no ar. Um ano sem qualquer notícia da filha. A gente não tem nenhuma informação, nenhuma mensagem, nenhuma localização, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada, 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 nenhuma informação que leve a ela. Kelly Santos, nascimento dos Reis de 22 anos, estava morando com a mãe em Araraquara quando desapareceu no dia 24 de fevereiro de 2022. Na época, o jornalismo da Record TV mostrou o caso e falou com a família. Dona Solange, a mãe, contou que Kelly saiu de casa dizendo que ia dar uma volta. O dia foi tranquilo e chegou a noite e ela falou pra mim que ia dar uma saída. Eu até falei pra ela, Kelly, não vai, não sai hoje, né? Fica em casa aqui. Você está bem? Ela, eu estou bem. Eu falei, realmente? Ela falou assim, eu falei, onde você vai? Ela, vou dar uma volta. Kelly saiu de casa às 10 horas da noite, só com o celular e leu as mensagens que a mãe enviou até 3 horas da manhã. Depois desse horário, não visualizou mais mensagens. Dona Solange diz que a filha brigava muito com o namorado e foi morar com ela depois que o relacionamento chegou ao fim. Ela estava morando comigo há 15 dias, né? E estava se recuperando de um fim de um relacionamento e tal. ficou meio chateada, tanto que ela postou algumas coisas dela no Face dela lá e tal, mas eu não tenho acesso. O delegado chegou a falar sobre as investigações. Após a notícia do desaparecimento, logo em seguida, nós já instauramos um procedimento de investigação de pessoas desaparecidas e passamos a diligenciar, visando localizá-la. Nós já ouvimos familiares, namorados, e realizamos várias outras diligências de inteligência da polícia, porém, até o presente momento, ela não foi localizada. O caso foi encaminhado para a justiça e a mãe diz que tem ido atrás de informações. O caso já está em processo, já está na justiça. Já conversei com uma das promotoras duas vezes. Continua também sem resposta para mim, não tem nada. Ela comentou, disse para mim que está pedindo, que está indo de cima do delegado, da polícia, para dar alguma informação, dar uma resposta. A mãe diz que não quer perder as esperanças, mas se sente desamparada. Infelizmente, a gente sente que é um completo descaso, a gente está à própria sorte. E eu, como mãe, confiando em Deus, esperando em Deus uma resposta. Você sabe o que é difícil, gente? Eu fico aqui pensando, quando a reportagem está no ar, e tentando entender, porque quem tem um parente perdido, principalmente numa relação como essa, que a mãe sabe o que a filha passou, fica num desespero tremendo, porque cada minuto, cada hora, cada dia, é uma eternidade, já sabendo de um relacionamento confuso. A gente não sabe o que passa, mas a mãe deve saber dos problemas que a filha deve ter passado com esse relacionamento, meio complicado. Então, a preocupação da mãe não é à toa. E aí você vai para a polícia, ó, desapareceu. Aí a polícia vai. O doutor Fernando Bravo é muito competente, por sinal, mas aí é aquela coisa, né? Não tem informação, ninguém acha onde é que está essa jovem aí, essa mulher. O tempo vai passando, um mês, dois, seis, chegamos a um ano, e a mãe até agora nada. Concorda que se essa moça tivesse em algum lugar da nossa região, já teria dado um sinal, nem que for por celular, nem que for por rede social, nem que fizesse chegar alguma mensagem para a mãe? O que preocupa é isso. O que você está querendo dizer, Paglena? É, eu estou querendo entender que, assim, é uma situação difícil, muito difícil, porque essa mulher, sabe, gente, então, vamos falar o português, claro, ninguém quer a notícia da morte, mas não pode descartar uma situação como essa, sendo realista. Óbvio que a mãe não quer isso também, mas a mãe quer uma resposta. Se ela apareça viva, onde é que está? E se realmente o pior acontecer, que é o caso da morte, se ela foi morta por alguém, a mãe tem o direito de saber, gente, para acabar com esse sofrimento todo. Óbvio, mais uma vez, não queremos a notícia morte, mas é difícil. Então, assim, se tiver qualquer informação dela, algum amigo, algum parente, alguém que viu, sabe, faz uma denúncia anônima para a polícia. Isso é importante, ajuda a família, pelo menos, porque se a jovem, de repente, não vai ser mais encontrada, pelo menos conforte a família. Nós procuramos, inclusive, assessoria da polícia civil para saber como é que está o andamento das investigações, mas nós não tivemos resposta, não. Hoje é um dia meio complicado, né? Quarta-feira, meio período, aí aquela coisa de plantão, enfim, a gente não conseguiu chegar a essa informação, mesmo porque o Ministério Público deve estar falando com a polícia para poder ver o que eles vão fazer nesse caso. Vamos ver se a gente atualiza para vocês quando tiver alguma informação aí.